Galera, hoje a pedido Aquas, nós vamos falar sobre o Spinelapsuck. Os Spinelapsuck são peixes de forma globular que normalmente medem de 2,5 cm a 7,5 cm e que tem um tamanho máximo de 13 a 18 cm. Algo interessante sobre ele é que as barbatanas pélvicas dele evoluíram para uma grande ventosa com franjas, permitindo que ele se fixe às superfícies. E esse entre aspas sugador também compensa o peixe por sua falta de bexiga de gás, porque devido a sua forma grande e arredondada, com nadadeiras pequenas, eles são nadadores ineficazes e muitas vezes são encontrados presos a objetos sólidos. E olha que legal, esses peixes, eles são considerados inofensíveis para os humanos. E para vocês terem uma ideia, eles são conhecidos por comer nas mãos dos mergulhadores. Outra coisa legal é que o nome de sua família, que é Ciclopteridae, é derivado das palavras gregas Kiklus, que significa círculo, e Pterix, que significa asa ou nadadeira, que é referência às nadadeiras peitorais em forma de círculo, que a maioria dos peixes dessa família possui. Galera, esse foi o vídeo, se vocês gostaram deixem um like e se inscrevam no canal, e se tiveram gostos de vídeo podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Falou galera, até o próximo vídeo.